Me mudou, vendi meu cavalo e comprei o pônei, botei GPS e eu te engadar Fui dar um galope, levei outro na mão, mas eu fui reclamar Alô seu perfeito, eu estou me adequando, eu sou brasileiro e não vou desistir Vendi o meu pônei e o jeito vai ser, Andade e Jabuti Alô Haddad, Alô Haddad, Alô Haddad Alô Haddad, Alô Haddad E no Tébola 50, você é boa pelo ar Não dá pista de ciclo e você não vai ser, Andade e Jabuti